Aqui de volta na Angelina Pra mostrar pra vocês Coisas maravilhosas que chegou Olha o meu look Cordãozinho a 20 reais, brinquinho a 10 Tá? E olha o meu vestidinho Esse é a 90 Tem outras estampas dele, tá aqui embaixo Pra mostrar pra vocês, acompanha comigo Olha o que eu trouxe pra você Olha o tamanho Dessa blusa Que linda, a 45 No social, totalmente social Tá? Olha aqui que espetáculo Olha Olha que espetáculo, tudo bordada, tá? Tá vendo? Tá aparecendo aí, Michelle? Tá aparecendo Então tá bom Tudo bordada Adoro Olha aqui que linda A blusa Janaína, faz favor, Janaína Aqui A blusa, por favor, querida Isso Olha, tem mais A 45, tá? Essa, cindelinha Olha que linda Olha, detalhe na manga A 35, tamanho 4G Tá? Olha aqui O som É um espetáculo Hoje, né? Hã? Ciganinha Da Cotiver Tá? Várias estampas Ó, pra você Tem muito mais Blusinha de alça Tá? 35 reais De biscoze Olha que espetáculo Tá? Olha aqui Outro estampas Tem mais uma porção aqui Mostra aqui, Michelle Quanta blusa tem aqui Olha É muita coisa Volta pra mim, Michelle Olha essa aqui Que linda agora Tá? Manguinha cigana E dá o lacinho aqui, ó Onde você quiser Olha que linda Você que regula, ó Vai até o 54, tá? Olha Essa aqui Tem mais uma bução aqui Ok? Ó, ciganinha com renda Tá? E essa ciganinha De decote V Já mostrei Pegamos duas iguais Tá? Ah, essa aqui Pra mostrar as estampas Olha que estampa linda A 35 reais Desce na Ricarda Eletro Ali, ó Eu acho que a Ricarda Eletro Vai me dar uma comissão Qualquer dia desse Só de Itaboraí Aqui, ó Não sei da cidade Desce na Ricarda Eletro Vem Vira a primeira esquerda Calçadão vermelho Vai trazer você aqui Você não vê, amiga Pelo calçadão vermelho? Ah lá Relaxou Tá? Então vem pra cá Em direção ao Shopping Carla Itaboraí Não esquece Só Plus Size Ó GG 35 reais 35 reais 35 reais Tem um conjunto também Né, Janaína? Olha Conjunto Olha aqui Ó Saia e blusa Cada uma 35 Vendo separado também Né? Mas aí, ó Aqui, ó Janaína já pegou Olha Como é rata no gatilho Tá? A saia bordada Ó Espetáculo Olha No ovinho Bordô No marfim Olha que lindo Você vai ter um espetáculo Dentro dele Divino em três vezes Sem juros no cartão Tá? Três vezes sem juros no cartão Chega pra cá Pra você sair do provador Vem pra cá Isso Olha aqui, olha A 30 reais Essa blusinha Olha essa Caiu aqui, Janaína Olha essa E olha essa 30 reais apenas Tá? Aqui, minha flor Esse vestido 56 Olha aqui, gente É vestido que não acaba mais Olha Tem um bordado aqui na frente Olha que lindo Tá vendo? Olha que espetáculo Tá? Tem ele no preto E no vermelho Ele custa 90 reais Mas olha o tamanho do vestido Tá? Vai dar 56 Esse ciganinha Lindo Tá? Também é grande Vai dar 56 Esse custa 65 Tá? Esse aqui, ó Ciganinha Que lindo A 35 De Liganete Olha aqui Que lindo Você que ama borboleta Olha aqui Trouxe pra você Vem buscar Tá? Olha Tem mais Janaína Me ajuda aqui, Janaína Olha Esse aqui É 65 Mas olha que espetáculo Barrado Tá? Barrado Ciganinha Tá? De viscose Olha ele aqui De viscose Tá? Olha Mais Dele aqui Olha que lindo Plus size Tudo plus size Tá? Esse aqui Você pode amarrar Tanto na frente Quanto atrás Tudo plus size Colocou um cintinho Que tá lindo Esses são 65 Esse é de 35 Olha que gracinha Fresquíssimo De 35 Olha De 35 Olha a outra estampa 35 Olha esse aqui Tem bolsinho e tudo Olha Olha aqui Que espetáculo Esse É de 65 Mas é um Acapamento diferencial Tá vendo? Tá? Esse aqui Já é um Macaquinho Ó Manguinha Cirelinha A 35 reais Tá? Olha o longão De viscose Tá? 4G 4G Tá? Esse é pra 90 De vida De vida em 3 vezes Você jura no cartão Tá? Olha o macacão Que lindo Você que disse Que não acha roupa Olha o tamanho Gente É o que meu amor? Quer vestir? É lindo É lindo É lindo Eu também acho Olha 90 reais 90 reais Divido em 3 vezes No cartão Dependendo do valor Da sua compra Divido até em 4 Tá bom meu bem? Olha ele aqui no vermelho Olha que espetáculo Pra cartão Uma mulher grande Você que é grande Não tem aonde achar Vem pra cá Olha Esse outro acabamento Aqui ó Olha que espetáculo Aqui Foca aqui Por favor Tá vendo aqui? Também 90 Tá? Aí esse daqui É igual o meu Olha que espetáculo Tá? Esse é pra 90 Também Mas olha o tamanho Do vestido Ó Tá? Tenho ele nessa cor Tenho ele liso Tenho esse grandão Aqui Olha que lindo Tá? Esse também é pra 90 Patrícia tem mais um dele Olha aí nesse verde Me empresta isso por favor Olha aí esse verde aqui Que lindo Pode deixar a Michelle Aqui Presta atenção na filmagem Aqui Esse aqui é pra 90 Também Tá? São vestidos pra mulheres Grandes Enormes Como eu De mim pra mais Olha Olha os amores Desse vestido Olha Você que não acha Nada É mulher nenhum Vem pra cá Toma aqui Patrícia Por favor Aqui ó Mais Macaquinho Já mostrei De liganete Ciganinha Com Detalhezinho A 35 E tenho esse aqui Plus Size Que ele é Enorme Ele é extra GG Ele é 70 Mas olha o tamanho Do macaquinho Olha a malha Olha a qualidade O trabalho Do macaquinho Tá? Então é isso Aqui na Angelina Tem um monte de umas coisas Vem pra cá Michelle Me acompanha aqui Tá? Ah ah A Janaína tá mostrando aqui As ruas de pérola Tá? De pérola Olha que beleza Olha Olha Vamos lá 35 reais Tudo 35 reais Divide em 3 vezes Sem juros no cartão Tá bom? Por favor Obrigada E olha quanta roupa Que chegou Tá? Ah calça leg Cadê a calça leg? Pegou a calça leg pra mim Dá com a boa De 35 reais Vai até o 3G Ó É pano bom Não é aquela que aparece a calcinha não Tá? G1, G2, G3 Tá? 35 reais Ok? Aqui Vem pra cá Michelle Que ficou a burra Ó 35 reais Vem pra cá Mostra aqui dentro 55 Olha lá De pérola De pérola de bordado Olha aqui a blusinha Com a magrinha de 20 Vem cá Mostra aqui Michelle Olha 35 Que gracinha 10 reais os cintos Pode entrar meu amor? Pode entrar Fica à vontade Olha 35 na caquinha Olha como ele veste bem Olha esse aqui Olha que delícia de roupa Olha Tanto veste magrinha Como gordinha Olha aqui Também é 35 reais Esse daqui já é liso Tá? Ó Olha pro shopping carro ali Vem em direção ao shopping carro Tá? E vem pra cá Tem mais aqui Mostra aqui Por favor Michelle Olha Olha o macadinho Tá? Dá pra gordinha Dá uma magrinha Olha o vestidinho É 35 Sinto que lindo 10 reais Olha esse ciganinha Que lindo Olha 35 reais Por favor Olha que blusinha Deliciosa 35 também Ó Mais um macaquinho Mais um vestidinho Ó Com bolsinho Tá? Aqui Michelle Olha Mais uma blusinha Deliciosamente Ó Tchau Tchau